Para fazer o Sunday, comece pelo balão grande, que vai no topo dele. Faça neste balão um ponto de conexão. Novamente, se você não se lembra do ponto de conexão, visite os nossos vídeos de técnicas, ok? Este balão deve ser inflado a seu gosto. Nesta ponta, amarre a linha na qual você amarrará o copo do Sunday. Você amarrando a linha neste balão e depois fazendo a guirlanda diretamente aqui, é a maneira mais fácil de manter este balão bem preso à sua guirlanda. Todos os clusters do copo do Sunday serão com cinco balões. Comece com um cluster a oito polegadas. Mais um de oito. Dois de sete. Dois de seis. Um e dois. Um de cinco. Dois de quatro. Seguido agora por um de seis polegadas. E finalizando com um de oito polegadas. Corte o excesso de linha. Desta forma, está pronto o seu Sunday, o copo e o sorvete no topo. Coloque agora na base. Para fazer o chantilly que vai ao redor do sorvete, pegue dois balões 260, podem ser branco ou transparente. E amarre um ao outro. Infle agora, de forma aleatória, balões brancos de nove polegadas e cinco polegadas. Não é necessário medir os seus balões. Basta apenas... Você amarrá-los... Em três ou dois balões. Faça alguns grupos destes. De três balões ou os duplês. E amarre no balão 260Q. Use o balão 260Q como se ele fosse a linha para trançar uma guirlanda. E amarre os conjuntos aleatoriamente. Amarre uma certa quantidade e meça ao redor do seu sorvete para ver se já é suficiente. Repare que ainda não é suficiente. Portanto, vamos fazer alguns mais. Depois de amarrados mais alguns, teste novamente. Puxe bem para que a guirlanda fique bem firme ao redor do sorvete. Para este espaço que ainda está aberto, você pode vir e encaixar os conjuntos de balões diretamente no balão 260. Escolha sempre para deixar para frente o lado que melhor tiver o chantilly em volta. E galera, se você gostou dos nossos vídeos, clique aqui em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades sempre que a gente postar um vídeo novo. Ok? Ok? E você vai receber todas as novidades no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades no canal e ative o sininho da notificação. E você vai receber todas as novidades no canal e ative o sininho da notificação. Obrigado.